Olá Marilene, olá Marilene, meu nome é Jhonny Stombini e esse, esse é o Infoasquete. E no Infoasquete de hoje, os 10 fatos que talvez você não saiba sobre o Kobe Bryant. Isso aí, eu estou largando esse vídeo na data em que ele vai jogar seu último jogo. Então por isso eu decidi fazer a minha singela também, homenagem aqui nesse vídeo Infoasquete para o Black Mamba. Vamos lá, então são alguns fatos curiosos que talvez você saiba, mas talvez você não saiba. Número 10 O Kobe tem o seu nome de Kobe, devido a seus pais terem ido a um restaurante japonês e terem comido a suculenta carne bovina chamada Kobe. Que é uma das carnes mais caras do mundo e também mais saborosas. 9 O Kobe viveu muitos anos da sua infância na Itália, seu pai jogou na Itália. E lá ele foi, aprendeu a gostar de futebol e ele é um grande torcedor do Milan. É fluente em italiano, fala espanhol também e também conheceu um carinha chamado Oscar Schmidt. Número 8 O Kobe Bryant era um amigo íntimo do Michael Jackson e ficou muito triste quando ele morreu. E a Nike até lançou um tênis, uma versão do Kobe, Moonwalker. Que é essa que está aí, 7. O Kobe era um fã do Michael Jordan e o primeiro encontro foi organizado pelo Phil Jackson. E você sabe quais foram as primeiras palavras que ele disse, ainda moleque, para a lenda Jordan? You know I can kick your ass on one on one Que quer dizer, você sabe que eu posso te ganhar ou dar um chute na sua bunda no X1, aí no um contra um. Pensa. 6 Talvez você não saiba, mas o Kobe era um doente, obcecado por quebrar vários recordes e principalmente quebrar os recordes do Jordan. E eu destaco aqui, o mais importante que ele quebrou foi o número de pontos totais na sua carreira na NBA. Ele passou, superou o Jordan no ano passado, 2015, e ele passa a terceira posição de todos os tempos dos maiores pontuadores da NBA. Ele fica só atrás do Carinha Abdul-Jabbar e do Cal Malone. Número 5 Em 2006, o Kobe, numa partida contra o Toronto Raptors, ele anotou 81 pontos num único jogo. É muito ponto. Ele é o segundo maior pontuador individual numa partida da NBA. Só perde para o Will Chamberlain, que conseguiu fazer 100. Número 4 O Kobe Bryant era um doente, obcecado por treinar. Ele treinava mais que todos, ele era super esforçado. E ele mesmo conta que alguns movimentos que ele desenvolveu, ele treinava com sua própria sombra. Mas, ah... Número 3 Seu nome do meio é Bean. Número 2 Durante sua trajetória, o Kobe jogou no colegial e do colegial foi direto, pulando da universidade, direto para a NBA. Ele foi draftado pelo Charlotte Hornets e numa troca foi para o Lakers, onde ficou por 20 temporadas consecutivas. A qual é um sinal de fidelidade com os Los Angeles Lakers. Porém, ele usou no colegial o número 33, número 8 e o número 24. Que certamente vai deixar uma dúvida em qual das camisetas que vai ser aposentada do Lakers. E aí, o que você acha? Deve ser aposentada a 8 ou deve ser aposentada a 24? Escreva aí nos comentários e vamos para o número 1. Kobe Bryant também é conhecido como Black Mamba. Um apelido dado por ele mesmo. Que nada mais é que uma das cobras mais venenosas do mundo. E não é por causa do veneno que ele se deu esse apelido, não. É porque essa cobra, ela acerta 99% das vezes do seu ataque. Então, com uma precisão muito grande e com uma alta velocidade. É quase impossível escapar da Black Mamba. Então, está aí com esse número 1. Eu encerro esse InfoSquete especial aí dos 10 fatos que talvez você não saiba sobre o Kobe Bryant. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá o seu joinha. Comente aí mais algum fato desconhecido. Comente o que você quiser. E vou ficando por aqui. Esse é o InfoSquete. E sabe, né? Me segue aí no Snapchat. Me segue no Twitter. E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!